Aqui é um outro exemplo que eu separei para vocês, tá? Isso aqui é muito legal quando a gente começa a estudar equilíbrio químico, tá? E por que isso? Vocês já vão entender. Aqui eu selecionei para vocês o ácido pícrico e o TNT. Qual que é a diferença entre essas estruturas e qual era a função dessas estruturas? Na realidade, ambas eram estruturas químicas utilizadas durante a guerra como explosivos. Então, para quem gosta de estudar a história da química, vocês já devem ter percebido que existe uma contribuição muito grande da Alemanha na evolução mesmo do conhecimento químico e tudo isso, de certa forma, está relacionado ao período das guerras. Então, a indústria química, de maneira geral, ela se desenvolveu basicamente no período das guerras e isso está relacionado com explosivos e também com o aumento da população, necessidade de fertilizantes. Então, a indústria de explosivos e de fertilizantes tiveram um grande avanço aí no período das guerras. Se vocês forem analisar as revoluções industriais que nós tivemos, basicamente, na primeira revolução industrial, a gente tem uma contribuição muito grande da indústria têxtil e acaba se destacando na Inglaterra por conta das reservas de carvão, que eram as fontes de energia e tudo mais. A indústria química, ela já surge lá na frente, no período das guerras e tem uma contribuição muito grande da Alemanha. Então, aonde eu quero chegar com essa história? Nós temos essas duas estruturas aqui, que é o ácido pícrico e o TNT. O TNT, na realidade, era uma substância química sintetizada pelos alemães. Já o ácido pícrico é uma substância, ela não era uma substância sintética e os ingleses, na realidade, utilizavam o ácido pícrico. E por que ele não era tão interessante quanto o TNT que os alemães sintetizaram? Qual a diferença entre essas duas estruturas? Praticamente, o que muda é que o ácido pícrico tem esse grupo OH e o TNT tem esse grupo CH3. O que isso torna essas estruturas diferentes? Bom, agora a gente tem uma estrutura. No caso do ácido pícrico, nós temos uma estrutura com uma polaridade mais significativa, uma molécula que faz ligações de hidrogênio, por conta dessa hidroxila. E se ela faz ligações de hidrogênio, ela é sensível à água, ela absorve a umidade. Já o TNT não tem esse grupo OH, tem um grupo metila, ou seja, um grupo alquílico, um grupo orgânico que não tem afinidade com a água. Então, apesar de ser uma diferença aparentemente, visualmente pequena entre as estruturas, as propriedades mudam bastante. O fato do ácido pícrico ser sensível à umidade, ou seja, ele absorve a água, fazia com que essa molécula se desestabilizasse do ponto de vista do uso como explosivo. Então, não era um explosivo tão bom. O TNT tinha propriedades, tinha umas vantagens. Quando a gente fala de explosivo, a molécula, quanto mais instável, melhor como explosivo. O explosivo tem que ser uma substância química de baixa instabilidade, que gere um processo exotérmico, porque precisa liberar calor e, ao mesmo tempo, liberar gases. Porque se eu libero gases, na realidade, eu tenho uma expansão de volume. Tudo isso contribui para esse caráter de explosividade. Então, no caso do ácido pícrico, a presença desse grupo OH tornava a molécula mais estável, do ponto de vista químico, não de explosivo. E isso fazia com que ela não fosse um explosivo tão significativo. Aqui vocês têm a reação de decomposição TNT, mas a ideia não é nem mostrar isso. A ideia é que os alemães tinham uma vantagem, porque eles sabiam sintetizar o TNT, em relação aos ingleses que utilizavam o ácido pícrico. E aí